Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! O que é isso, véi? Houve um barulho. Mexiga. Uma bexiga mexendo. Gustavo. O que é isso? Lúcio, eu juro pra você que eu vi um palhaço. Eu juro pra você que eu vi um palhaço. Como assim, véi? Eu vi um palhaço. Eu vi um palhaço ali embaixo, eu juro. Tem certeza? Eu juro, eu juro, eu vi um palhaço. Aonde? Eu vim aqui no quarto, véi. Eu assustei e parecia que eu tava dormindo. Eu acho que foi um sonho, véi. Não tem nada aqui. Lúcio, tem alguma coisa aqui? Não tem nada aí, véi. Eu achei que tinha alguma coisa também. Não tem nada aqui. Vou pegar a lanterna no quarto. Tá não. Lúcio, não tem nada aqui. Não tem nada. Não vi nada. Toma a lanterna. Vamos ver aqui no quarto. Deixa eu ver. Olha por aqui. Olha lá embaixo. Não sei, cara. Eu só acho que eu vi. Não, não tem nada. Nada? Nada. Caraca, absolutamente nada. Olha só. Eu vou te mostrar. Vem aqui. Olha, pode ver. Não tem nada aqui. Olha, não tem absolutamente nada. Olha no quarto. Vem aqui. Eu vi, velho. Essas bexigas não foi você que deixou? Não. Olha ali. Eu vim aqui hoje. Não tem nada. Olha atrás da porta. Caramba. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a casa toda. Tem nada aqui, véi. Nada, nada, nada. Rapaziada. Velho, que sinistro. Não tem nada aqui. Chega aí. Talvez a gente pode olhar na janela se tem alguma coisa. Olha ali. A gente não olhou. É. Deixa eu apagar essa luz pra ver. Caramba. Que porra é que é dali? Puta merda. Olha lá. Que porra é que é dali? Mano, você viu? Que porra é que é dali? Mano. Mano, deixa eu ver de novo se tá lá. Caraca, velho. Abre, abre, abre. Sumiu. Sumiu. Mano. Você viu? Sumiu, velho. Você viu? Caraca. Mano. 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 Será que tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui. Olha lá. Olha lá, velho. Olha lá. Caraca. ACB1000. Pera, pera, pera. Deixa eu olhar na câmera. Cadê o meu celular? Cadê? Cadê? Olha, o que que é? Meu celular. Caraca. Sumiu. Tá aí? Sumiu. Sumiu, velho. Olha aqui a ACB1000. Câmera está offline. Parece que mexeram na câmera. Parece que mexeram na câmera. Deixa eu tentar voltar. Vem cá, vem cá. A câmera. Câmera está offline. Ela tá ligada na tomada. Olha aqui embaixo, olha aqui embaixo. Olha ali. Vai ver se vai ser o meu celular. Meu Deus. Tá lá. Tá lá na ACB1000. Tá na ACB1000. É. Ai, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Desce, desce. Vamos lá. Mãe, eu vi lá embaixo. Eu vi lá embaixo. Não, eu tava vindo. Será que tem dois? Olha aqui, eu tô toda arrumada. Acabei de vir na festa. Tem dois. Vamos voltar. Eu acabei de vir na festa. Vamos lá. Sumiu? Sumiu. Sumiu. E a câmera está lá. A câmera está lá? Da favela aqui. Sumiu, velho. Será que ele pegou a CB1000? Cadê meu celular? Eu perdi ele de novo. Caraca. Olha isso aí. Já ouvi o barulho na porta? Ouvi. Acabou. De novo. Acabou de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cala aí, cala aí, cala aí, cala aí. A câmera voltou. Sumiu, sumiu. A câmera voltou. Sumiu, sumiu. Tava ali. Ele negou a sua traga. Olha lá. Sumiu, velho. Tava aqui. Eu vou lá, eu vou lá. Você vai? Vai comigo? Ai, mas eu tô jogando. Vai. Vai. A câmera parou. Vai. Faz silêncio. Vem. Vai na frente. Espera, 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 espera. Você viu? Eu vi. Tá lá. Sumiu, você vai lá. Não. A CBN tá aqui. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê? Não tem nada aí. Não vai não. Não tem nada. Vamos voltar, vamos voltar. Cadê? 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 Eu acho que ele pegou a CBB, a chave não tava lá. O que será que ele quer? O que será que ele quer? A chave da CB1000 não tá lá mais. Não dá pra gente ir embora. Olha, a câmera voltou. Voltou? Voltou. Saiu de novo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Você ouviu? Ouvi. Espera. Não abre, não abre, não abre. Não abre. Vou olhar no olho mágico. Calma. Calma. Não abre. Não abre. Eu vou abrir. Eu preciso abrir. Eu não tenho nada. Eu vou abrir. A gente precisa de uma. A gente precisa de uma. A gente não tem. Eu vou abrir. Não adianta. Se ele bater, eu não sei. Não, esse capacete é do palhaço. Ele vai querer. Ah, merda. Eu vou abrir. Agora. Eu não sei. Não tem nada. Não tem ninguém. Calma. Calma, calma, calma. Ali. Ele tem calma. Ele tem calma. Ele tem calma. Ele tem calma. A câmera. Eu tô com isso. Vem, 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 vem. Vem. Ele sumiu. Ele tava aqui. Eu tinha visto ele aqui agora. Ele pode estar na CB1000. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vem, vem, vem. Ele quer abrir Ele tá tentando abrir Eu vou jogar sal grosso Ele vai ter que sumir Pega sal, pega sal, pega sal Sal, sal, sal Tá aqui, tá aqui É você? Sumiu O sal Ele sumiu Ele foi embora Ele foi embora, ele foi embora Acabou